Olá, eu sou o Luan, eu sou o Dudu e nós estamos aqui para apresentar para vocês as músicas no novo CD da Comunidade Católica Xalom, o CD Cantai a Deus com Alegria 2014, um CD para renovar do seu grupo de oração, a sua vida de oração, a sua vida mariana. E a música de hoje é a música Meu Tudo, feita pelo Nicodemus Costa e Gustavo Austerno e gravada no CD pelo Cristiano Pinheiro. Então escute e reze conosco. És aquele que me amou, por seu sangue me resgatou. Quero me prostrar aos Teus pés e reconhecer que só Tu és meu Senhor. Meu tudo, meu rei, meu dono, pra sempre Te exaltarei, pra sempre Te adorarei. Meu Senhor, meu Senhor, meu dono, pra sempre Te exaltarei, pra sempre Te adorarei. A honra, a glória, a força e todo louvor a Ti. Te adorarei! Busa a Ti.